Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um aviso aos acionistas de proventos de Porto Seguro, comentar aqui a respeito dos resultados apresentados por WEG, e como tema principal desse vídeo, comentar aqui a respeito dos resultados interessantes de Klabin. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com Porto Seguro, ela publicou um aviso aos acionistas, informando que em reunião do seu conselho de administração, que foi realizada ali no dia 26 de outubro, ela aprovou ali juros sob capital próprio relativos ao segundo semestre de 2022, no valor bruto de R$ 56 milhões. O valor bruto por ação será de R$ 0,08. Em valores líquidos, então, R$ 0,07 por ação de Porto Seguro. A data de corte será dia 31 de outubro. Você precisa ser dono das ações até o dia 31 de outubro para receber esses proventos. E a partir do dia 1 de novembro, as ações serão negociadas ex-JCP, ou seja, sem o direito ao recebimento desse JCP. E na abertura do pregão, ocorre o ajuste na cotação. Esse ajuste é sobre o preço teórico. É claro que no meio do pregão, a ação pode voltar a subir, mesmo com esse ajuste que acabou ocorrendo. Quanto à data de pagamento, isso ainda vai ser definido na próxima Assembleia Geral Ordinária da companhia. Em termos de cotação atual, de R$ 21,00 mais ou menos de Porto Seguro, R$ 0,07 vai representar ali um yield bem baixinho. Então, esse aqui é um provento baixo, que foi anunciado aqui pela Porto Seguro, que teve seus resultados impactados negativamente, por isso que o seu PL está em 15 vezes lucro, bem acima do que ocorreu no ano passado. Só que o ano passado foi um ano excepcional, a pandemia beneficiou seguradoras de veículos. Até por isso que você olha para esse dívida em yield excepcional do ano passado, e esse ano houve uma queda bem expressiva. Sendo que na presente data, as ações caíram 1,5%, seguindo a queda do Ibovespa. No último mês, a companhia deu uma recuperada, e nos últimos seis meses, sobe 5%. Continuando aqui, em relação à WEG, ela simplesmente disparou 8% na presente data. Essa disparada acabou impactando muito nossa carteira ficha, e a gente acumula uma valorização em WEG de 47,52%. E se você me perguntar como que eu consegui, entre aspas, adivinhar, na verdade nada se adivinha no mercado, um bom momento para comprar WEG, por isso que eu estou acumulando aqui quase 50% em pouquíssimos meses, eu fiz uma aula ali falando a respeito do indicador que eu usei para fazer isso, com WEG, que foi criado por Peter Lynch. Esse vídeo está disponibilizado na área de membros associado ao Mirai. Mas afinal, por que WEG deu essa disparada em apenas um dia? É que os resultados vieram muito fortes, trazendo ali um raro alinhamento de crescimento e retorno. Por quê? Porque quando uma empresa está em estágio de crescimento, forte crescimento, dificilmente ela vai ter um grande retorno. Eu mostrei no vídeo anterior que o Santander está crescendo bastante a sua carteira de crédito, principalmente pessoa física. Só que o retorno está sendo baixo porque está em uma fase de crescimento. Já a WEG consegue crescer e ter retorno. Por isso que é uma das melhores empresas da nossa bolsa. Mas até por isso que ela negocia múltiplos mais elevados. A receita líquida da companhia foi de 7,9 bilhões de reais, uma alta de 27,6%. A gente viu que também a HOME teve alta na sua receita, então isso aqui é setorial. Só que a WEG é muito mais diversificada, tem várias linhas de negócios. E esse faturamento veio bem acima do consenso de mercado, que projetava um faturamento de 7,3 bilhões. O EBITDA somou 1,5 bilhão, alta de 37%. E o lucro líquido foi de 1,16 bilhão, um lucro muito alto. Subiu 42,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E ficou 18,5% acima das expectativas do mercado. E aí, assim como ocorreu com o HOME, que eu trouxe aqui para vocês, a WEG teve seu desempenho doméstico crescendo. A demanda do setor industrial aqui no país está alta. E isso aí gerou todo esse faturamento bem elevado em WEG. A companhia também foi impactada positivamente pela alta e avanço dos projetos de energia solar e eólica. As margens da WEG também foram excelentes. E aí, todo mundo aqui na euforia com WEG. Mas a gente sabe que hoje os preços de WEG não são tão interessantes. Não é nenhuma recomendação de investimento. Mas hoje, por exemplo, eu não entraria em WEG. Por quê? Um PL de 44 vezes lucro. Mesmo com toda essa alta, pode chegar a 40 o PL. Quanto mais uma empresa lucra, a tendência é que o PL caia, desde que a sua cotação também não suba juntamente. E acaba acontecendo aqui com o WEG que, de fato, a cotação acompanha o crescimento do lucro. Só que o crescimento dos lucros aqui é da ordem de 25% a 30%. Um PL de 40 vezes faz a empresa ficar sobrevalorizada, na minha visão. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe em WEG? Você esperava um resultado tão forte assim? E trazendo aqui o tema principal do nosso vídeo, o release dos resultados de Klabin. Valendo ressaltar que no último mês, as ações ordinárias de Klabin subiram 16%. Então, o mercado já previsto aí. Outra empresa que está subindo bastante dessa forma também é a Irani, que acumula mais de 10% de valorização no último mês. Mas Klabin superou expectativas. Muita gente falando, só compro ações ordinárias de Klabin quando chega a R$3,30, R$3,20. Esse é meu preço de entrada. O grande problema é que o Barça já vinha dizendo que Klabin abaixo de R$4,00 era uma grande barganha. Eu não concordo exatamente com essa afirmação, mas para mim, abaixo de R$4,00, Klabin estava barata. E eu estava fazendo aportes aos poucos. Tanto que eu consegui acumular ali em Klabin 1.700 ações. É a sétima maior posição da carteira aqui do canal. Já estou ganhando 11% com Klabin. Infelizmente, não vou conseguir mais aportar. Então, essa é a parte ruim de uma ação subir muito enquanto você aportou aos poucos. Mas é sempre bom aportar aos poucos por cautela, já que a gente nunca sabe quando um ativo vai disparar ou vai despencar. Então, quanto mais cautela, melhor. E trazendo aqui os destaques de Klabin, a receita líquida da empresa fechou em R$5,4, quase R$5,5 bilhões. Isso é um aumento de 26% na comparação do mesmo período do ano passado, indicando crescimento consistente das linhas de negócio da Klabin. Por conta desse resultado que veio forte, houve uma desalavancagem, o endividamento caiu. A relação dívida líquida sobre ebítida está em 2,6 vezes. No histórico de Klabin, é raro de se ver endividamentos abaixo de 3 vezes ebítida. Lembrando que a empresa continua ali com seu grande projeto de investimento, que é o Puma 2. A geração de caixa cresceu 4%. E se comparado com o segundo trimestre de 2022, cresceu 28%. O projeto Puma 2 atingiu 65% de execução. Isso é a medição do dia 16 de outubro. Então, a gente já vê aí um início das operações planejado para o segundo trimestre de 2023. Então, a partir de 2024, a gente já vai ver o Puma 2 dando, é o que a gente espera, retorno para a Klabin em capacidade produtiva. E isso pode aumentar ainda mais seus resultados. E aqui os destaques financeiros de Klabin. E o ebítida ajustado da companhia foi de 2,3 bi. Crescimento de 16%, no acumulado do ano, 21%. A margem da companhia, a margem ebítida, se mantém estável. Endividamento segue controlado, como eu falei para vocês. E os investimentos seguem subindo. Ela cresceu 9% do seu capex. E aí, o que você tem aqui de lucro líquido? R$ 2 bilhões. Uma alta de 111% em relação ao segundo trimestre de 2022. E uma alta de 69% em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado, 66% de aumento na lucratividade para o corrente ano. E aí, a companhia apresentou aí, como eu já antecipei para vocês, aumento na produção. Isso significa aumento na demanda. Então, aumentou produção e aumentou o volume de vendas. O core ainda da companhia em vendas é a celulose, 40% no trimestre. Depois, vem embalagens, onde a empresa concorre com a Irani. E aí, aumentando o número de vendas, aumenta-se a receita da companhia. E aí, quando a companhia tem controle de custos, mantém boas margens, o resultado final acaba crescendo. É o que aconteceu com o Klabin. E veja aqui, que dentro de receita líquida, celulose e embalagens estão bem próximas, tá vendo? Então, o faturamento da Klabin hoje está muito próximo aqui embalagens celulose. E de novo, é aqui onde a Irani concorre com o Klabin. Ao investir em Klabin, você está exposto tanto a celulose quanto a embalagens. Ao investir em Irani, só a embalagem. As despesas financeiras tiveram uma redução por conta da queda no IPCA. Positivo, mas isso é setorial. O investimento no trimestre cresceu. Saiu de 1,5 bi do segundo tri para 1,6, quase 1,7 bilhão. Investimento nas suas operações e projetos de expansão. Do montante total, 328 milhões de reais foram destinados a operações florestais. Acima dos 134 milhões investidos no mesmo período do ano anterior. Hoje, a participação em Klabin é dividida da seguinte forma. A maioria do capital é estrangeiro e a maioria é pessoa jurídica. Ou seja, o smart money está bem mais presente em Klabin do que a pessoa física e os nacionais. E isso aqui eu estou falando, obviamente, do free float. Que exclui controladores, conselheiros, diretores, ações de tesouraria e a Monteiro Aranha. Que é acionista ali, como o holding da Klabin. Mas o free float institucional acaba tendo mais interesse em Klabin. E não bastasse esse resultado aqui, na minha visão muito positiva de Klabin. Não é recomendação de investimento. Tivemos ali publicação de aviso aos acionistas. Em que foi aprovado ali o pagamento de dividendos intercalares e JCP para as ações de Klabin. Valor total da distribuição de proventos, 502 milhões de reais. Isso dá ali 9 centavos por ação ordinária e preferencial. KLBN3, KLBN4. Eu tenho KLBN3. Em relação às units, 45 centavos por ação. A título de juros ou capital próprio, que tem ali imposto de renda. São 4 centavos por ação ordinária e preferencial. E 20 centavos por unit. A título de dividendos, 5 centavos e 25 centavos aqui. No final das contas, somando-se tudo aqui, você tem 8 centavos líquidos. Tirando aqui o JCP, que sofre a incidência do imposto de renda. Eu tenho ali hoje 1.700 ações ordinárias de Klabin. Isso vai dar o quê? 1.700 vezes o número total aqui de proventos líquidos, 8 centavos. Ou seja, vou receber ali 136 reais a título de provento. Que serão pagos no dia 14 de novembro de 2022. As ações serão negociadas ex-dividendos e ex-JCP a partir do dia 1º de novembro. Ou seja, data com dia 31. Sempre um dia antes, um dia outro. Então data com dia 31, pagamento dia 14 de novembro. 8 centavos por ação a 4 reais e 20 mais ou menos. Dá um yield de quase 2%. Já o meu dividend yield on cost, considerando aqui meu preço médio de 3,87. Já dá aí mais de 2% de yield em apenas um pagamento. A companhia costuma pagar trimestralmente. Por isso, engana-se quem acha que a companhia não paga dividendos. Tem um dividend yield ali acima da média do Ibovespa. Sendo que hoje, com toda essa subida de Irani, ela está mais descontada do que Irani. Algo que não acontecia anteriormente. O PL de Irani acima de 6 vezes lucro. De Klabin abaixo de 6 vezes lucro. Por isso mesmo com toda essa subida, Klabin ainda não ficou exatamente cara. Mas nesses preços, eu prefiro não aumentar meu preço médio. De novo, não é recomendação nenhuma. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você possui ações de Klabin? Gostou desses resultados? Vai receber esses proventos? Conta aqui para mim, Damirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Damirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!